Bom dia, vindo para o pomar Como está a feira de hoje? Olha o policial Na frente um caminhãozinho de reciclagem Um caminhãozinho de reciclagem Esse caminhãozinho fica colocando as placas na rua Vendendo casa Também uma balinha propaganda Uma bala de leite Um caminhãozinho de reciclagem 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 Aqui onde eu cumpri os carpas Um caminhãozinho de reciclagem Um caminhãozinho de reciclagem Vou lá comprar o café da manhã e já volto Não tem hambúrguer, não tem sanduíche É a minha tia-avó A caixa da mulher está caindo A chuta A chuta Ok, ok Esse aqui é TAN PIN É uma maçinha com ovo Chama TAN PIN TAN é ovo, PIN é massa Uma massa achatada E aqui é TAN PIN PAYGAN TAN PIN PAYGAN é BACON PAYGAN TAN PIN BACON com a maçinha BALANÇANDO MUITO BACON 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 Café da manhã As galinhas Os pintinhos Ontem de noite Também fui comprar uma nova gaiola Esse aqui 250 Esse aqui 230 Esse aqui 50 Esse aqui foi 75 Eu comprei esse aqui Eu tenho que acostumar a falar português com meu pai Eu não sou acostumado a falar português Bom dia Como é que é que é que é que é 230 230 230 230 230 é esse aqui só Esse aqui 75 50 Esse aqui 250 Vou lá pegar os franguinhos Três aqui Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aí comprei mais oito pintinhos. Aí ela me deu dois pintinhos amarelos de brinde. Vamos lá. 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 Vamos ver. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?